Olá, bom dia! As negociações da próxima safra de arroz estão em ritmo lento. Indústrias estão com dificuldades em chegar a um acordo quanto aos preços da saca do grão, entenda? Com a aproximação da intensificação da colheita de arroz no sul do país, os preços médios diários do arroz têm registrado comportamentos distintos dentre as micro-regiões. Em algumas localidades, a demanda supera a oferta, com a busca pela recomposição de estoques. Enquanto em outras, o interesse pela liquidação do produto da safra passada pressiona os valores. De modo geral, indústrias seguem sinalizando dificuldades na negociação e manutenção dos preços do arroz beneficiado, junto aos grandes centros consumidores, que visam negociar primeiro seus estoques antes de adquirir o grão da nova safra. Além disso, o tradings já tem sinalizado interesse em comprar o arroz em casca para exportação a partir do mês que vem, quando as atividades de colheita devem estar a todo vapor. Estamos na temporada de pitaia, fruta muito bonita e de sabor único. Os pés exigem cuidados mais do que especiais e o produtor tem um bom motivo para comemorar. Eles nunca estiveram tão carregados. 2020 foi um ano bem atípico. Não só para os produtores de soja, milho, arroz, mas para todo mundo que está no campo. E não seria diferente para os produtores de pitaia. A gente veio mostrar para você que a mudança no clima trouxe para ele os espinhos, porque atrasou a produção, mas trouxe uma diferença grande de produção. A produção atrasada, mas muito maior. Nesse pé aqui, a gente consegue mostrar a distância e a fabricação que essa planta tem. Aqui a gente tem uma florzinha ainda, bem pequenininha, bem detalhadinha. A gente tem a flor já maior, aqui um pouquinho para a nossa direita. A gente tem também o fruto verde. Esse aqui espelha bem a produção do seu Ailton agora. Era para ele estar limpando a lavoura e agora que as plantas, os frutos estão começando a madurar. E aqui, ele já está colhendo. Seu Ailton, o que aconteceu? Esse clima todo, na verdade, ajudou ou prejudicou o senhor? Comercialmente prejudicou. Porque você cria realmente uma expectativa de você colher os frutos no Natal. As frutas que eu imaginava que eu fosse estar colhendo em novembro, ficou para dezembro, seria de dezembro, estão saindo agora. Eu encontrei aqui, inclusive, uma planta e ela chegou a cair de tão pesada que ficou. A gente estava contando que cada espinho desse aqui traz uma fruta. Agora, o que o senhor está fazendo? O que essa planta está produzindo tanto? O que o senhor acha que aconteceu? O senhor mudou o manejo da última vez que a gente veio que o senhor estava colhendo? Ou é o clima mesmo que está acontecendo? Não, foi mudado o manejo. Foi. Foi feito todo um trabalho na expectativa de colhermos em dezembro. Por quê? Porque desde setembro começamos a trabalhar de uma maneira bastante pesada com a adubação. Olha o tanto que essa planta aqui ficou forte. Isso aqui, essa base que o senhor Ailton coloca aqui, é de concreto, né? Concreto, concreto formado. Aqui dá para a gente conhecer a planta mais por dentro, mais de perto aqui. A gente olha mais por fora, vê mais essa estrutura dela aqui. Mas hoje a gente estava observando aqui com cuidado que fica o nutriente da planta mesmo, a fruta dela fica aqui. Fica aqui. É aqui que passa o transporte da seiva. Quantos quilos que um poste de concreto aguenta, senhor Ailton? Agora eu fiquei em dúvida. Ele foi dimensionado para duas toneladas, no sentido para baixo. Esse pé de pitai aqui, como diz o seu Ailton, que é o produtor, se tornou a garota propaganda dessa safra. Só para você ter uma ideia. Se a gente for contar, três, seis, nove, doze. Ixi, é muita fruta. Agora a gente quer entender como é que isso acontece. Será que tem alguma fórmula mágica na adubação dessa planta, que hoje tem dez anos? É a idade, é o clima, é a receita poderosa que você coloca para adubar. O que fez esses pés produzirem tanto desse jeito? Porque eu sou testemunha que eu estive aqui na outra safra. Sim, não tinha. Já tinha muita pitai. Mas não desse jeito. Mas está diferente. Está. Qual é a receita? Adubação. Adubação, adubação, adubação. Qual é a frequência de adubação, seu Ailton? Praticamente alguns produtos mensal e outros quinzenal. Pois é, como a gente viu agora na reportagem sobre a pitai, o adubo é realmente importante em qualquer produção. E o adubo orgânico, ou seja, as cascas de frutas e restos de legumes e verduras, são essenciais em várias culturas. Sabendo disso, uma empresa decidiu focar neste mercado. Dá só uma olhada. A Jéssica faz marmitas saudáveis para a venda e gera muito lixo orgânico. Cascas de frutas, legumes, restos de alimentos. Antes, tudo ia para o lixo comum, sempre com um aperto no peito. Ainda mais para quem é formada em biologia e se preocupa tanto com o meio ambiente. Ela mora em apartamento e encontrou na internet a solução. O serviço de coleta de lixo orgânico, que passa de porta em porta, recolhendo tudo aquilo que pode virar adubo. Nossa, vale muito a pena, principalmente por ter a consciência limpa de saber que nosso resíduo está indo para um lugar correto e adequado para ele, né? Só o fato de não estar indo para o aterro já é muito satisfatório. E é um valor muito pequeno pelo tanto de benefício que tem. Reduziu muito, drasticamente. Porque no condomínio mesmo já consigo separar o reciclável, né? E aí eu mando o compostável para a relíquia. Então fica uma sacolinha por semana, é bem pouquinho. E antes era bastante. A iniciativa é do Arthur. Ele já tinha visto serviço em grandes centros e decidiu implementar. Ao recolher o balde de 15 quilos, ele deixa outros sacos como esse, feitos à base de mandioca. Ou seja, podem ser despejados juntos nos canteiros. Depois, tudo vai para a compostagem. E aqui esse saco vai ser todo aberto, espalhado. E depois a gente vai fazer, né? Colocar essa palha por cima, que nem já está feito aqui. Então esse daqui foi de duas semanas atrás. E depois de um mês a gente começa a plantar aqui em cima. Toda semana a gente passa para coletar na casa de cada uma das pessoas que assinam o Clube Relíquia Compostagem. E aí, claro, tem clientes que precisam de dois baldinhos. Então a gente passa uma vez por semana e leva dois baldinhos embora. Vanessa colocou na ponta do lápis o custo-benefício e decidiu aderir. Ela tinha uma composteira doméstica no apartamento, mas desapegou e doou para o pai. Com o serviço de recolhimento do material orgânico, ela reduziu a geração de lixo que vai para o aterro. Eu acredito que uma das formas que a gente tem de cuidar da nossa saúde e do meio ambiente é fazer uma gestão de resíduos adequada. E para os resíduos orgânicos, o mais adequado é, ao invés de aterrar o lixo, é fazer a compostagem. Aqui em casa a gente tem o costume de cozinhar, porque isso também faz parte de uma alimentação saudável. E por conta disso a gente acaba gerando bastante resíduos orgânicos. Em casa, geralmente de 3 a 5 quilos por semana. Segundo a Associação Brasileira das Empresas de Limpeza Pública e Resíduos, o Brasil produz por ano quase 37 milhões de toneladas de lixo orgânico, que poderiam virar adubo, gás, combustível e energia. Mas apenas 1% de todo esse material é reaproveitado. Depois que o adubo orgânico fica pronto, o Arthur devolve para os clientes, que geralmente o usam em hortas caseiras ou nos canteiros de flores. Um ciclo renovável e educativo. O levantamento de índice de preços Tiktilog aponta que o diesel S10 teve uma alta de 2,3% em janeiro. Esse dado é um comparativo com os dados do mês de dezembro. A média do litro nas bombas ficou em R$ 3,98. E esse valor já preocupa o caminhoneiro, uma vez que está cada vez mais perto da casa dos R$ 4,00 por litro. Os indicadores do café arábica subiram em toda a cadeia de negociação no mês passado. A alta do dólar e as vendas do mercado futuro são fatores que impulsionam esse avanço. As cotações domésticas do café arábica avançaram com força em janeiro. No balanço do mês, o indicador CPEA-Exalc, na capital paulista, a saca do grão teve uma média de R$ 639,71, com uma elevação de R$ 45,38 por saca. Em percentagem, esse valor significa 7,6% de alta frente ao dado do mês de dezembro. Segundo informações do CPEA, a valorização do arábica no mercado interno se deve aos avanços do dólar e das vendas no mercado futuro, além da alta procura e a retração da parte vendedora. A média do dólar em janeiro foi de R$ 5,35, pouco mais de 4% acima quando comparamos com o mês anterior. O Record News Rural fica por aqui, muito obrigada pela companhia e audiência. Até a próxima, tchau!